Menos é mais, como diz aqui a minha camiseta. E quando se trata de meio ambiente, essa frase é muito verdade. Plástico, por exemplo. Menos plástico é mais vida marinha, menos poluição, mais qualidade das nossas praias. É por isso que hoje eu vim aqui no Orquidário, para acompanhar um projeto experimental realizado durante todo o verão. A Prefeitura, em parceria com a Associação de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp, distribuiu um kit para duas barracas de praia, que incluíam 1.300 canudos compostáveis para cada barraca. E eles hoje retornaram para virar adubo. Vamos entender melhor essa história? Esse projeto começou há um ano e meio, né? Então nós identificamos quais eram os pontos críticos em Santos de poluição de resíduo que vai parar no mar. Então nós identificamos as palafitas, os canais e a praia. E a partir desse diagnóstico e do que vai parar no mar, a gente decidiu, bom, começar pela praia. A partir desse estudo, teve muita conversa com os usuários, mas também com as barracas. Identificamos as duas, que é a Pirata, no canal 2, e a Marisol, no canal 5. Eles têm em comum, são dirigentes jovens, e que têm uma cabeça super aberta para incorporar novos hábitos. Recebemos muitos elogios. Melhorou muito como a gente tira o lixo da praia. Antes a gente tinha que esperar o cliente sair do guarda-sol para a gente ir lá poder tirar o lixo. Muitas vezes não dava tempo. Agora com o coletor, que é o carrinho, com grande movimento a gente passa cada uma hora recolhendo o lixo do cliente. Teve clientes que viram a bituqueira fumantes e vieram frequentar o carrinho pirata por causa que tinha a bituqueira e por causa que a gente descartava correto. A gente não deixava nada na areia. As barracas que participaram continuam com os materiais reutilizáveis, continuam com todo o equipamento disponível para que justamente possa multiplicar cada vez mais esses bons hábitos. E expandir para as demais barracas de forma educativa e com estímulos e incentivos. O canudo compostável traz justamente esse pensar a respeito dos resíduos que são deixados na praia. Então nós temos aqui 2 mil canudos a menos e que principalmente vão se transformar em adubo. Uma praia que esteja limpa com certeza leva uma economia de recursos da limpeza, traz mais turistas, traz mais gente para a praia. A gente quer criar um modelo que seja um modelo ambiental, óbvio, mas principalmente economicamente viável. O resultado foi muito bom. A gente está mudando, estamos reciclando o mundo.